Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Nando Pinheiro, a voz da motivação. Lucas André e Daniel Zaboto apresentam Série Coronavírus. 40 dias de motivação. Compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Estamos juntos em quarentena com você. Quantas vezes você reclamou no último ano por não ter tempo? Não ter tempo para cuidar do seu corpo, praticar atividades físicas, cozinhar coisas saudáveis. Não ter tempo para ler um livro, assistir um filme, descansar. Não ter tempo para ficar dentro de casa com sua família, estar com quem você ama, cuidar de quem precisa de você. Não ter tempo para reavaliar seus planos de vida. E descer do piloto automático, reformular as rotas, reprogramar os sonhos. Não ter tempo para nada, nem para respirar. Quantas vezes o tempo não foi seu maior inimigo e agora você o tem de sobra. Tempo para descansar, para dormir, para cuidar, para pensar. Tempo para tudo. Essa quarentena é um excelente momento para repensarmos a forma com que enxergamos o tempo e como muitas vezes o colocamos como vilão, quando o vilão somos nós mesmos. Agora temos tempo, mas ainda assim não conseguimos fazer nada daquilo que queríamos. A ansiedade, o medo, a insegurança aterroriza a mente de todos, os paralisando. Porque o inimigo nunca foi o tempo. O inimigo é a forma com que lidamos com as nossas emoções. A forma com que você deixa que suas emoções te transformem em um escravo. Agora você tem tempo e ele corre. Cada dia completa-se mais 24 horas de um tempo tedioso que cultivamos por termos medo. Quando poderemos descansar por estarmos fazendo a nossa parte e aproveitarmos esse tempo. Há tempo para tudo. Esse é o momento de você descansar a sua mente. Fique em casa. Cuide da sua saúde. Se proteja. Isso é o bastante. Isso é tudo o que é pedido a você. Que tenha a opção de trabalhar em casa e não precisa sair todos os dias da sua residência. E aproveite esse tempo. Faça o melhor para você nesse momento. Pare de ver notícias avassaladoras a cada hora. Pare de se preocupar com aquilo que foge do seu alcance. Pare de deixar que essas emoções te escravizem. Aproveite que hoje você tem tempo. Faça ele valer a pena. Olá, Nando Pinheiro aqui. O mal que tem assolado a humanidade. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus chegou ao Brasil. Afectado diariamente. A Itália, o número de mortos, já superou o da China. O coronavírus apresenta uma emergência de saúde pública nos Estados Unidos. O coronavírus é uma emergência de saúde pública de internação internacional. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento. Como dizer não. Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades. Como se conectar com suas realizações mais importantes. Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado. De R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos. Para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si. E prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição.